Música Chamou então os seus empregados e deu-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e o terceiro um. A cada qual de acordo com sua capacidade. Esta parábola do homem que ia viajar para o estrangeiro, e antes de viajar ele pegou os talentos, ou melhor, os bens que tinha, e deu para os seus empregados, de acordo com a capacidade de cada um, para que cuidasse dos seus bens, e na volta os seus bens tivessem cuidado, e até muitas vezes crescidos os bens que aquele homem tinha, nos mostra o que é a nossa vida. Todos nós temos capacidade, meus irmãos. Vamos sair, por favor, desse complexo de inferioridade. Vamos sair desse sentimento que nós temos de querer diminuir a gente mesmo. Não, nós temos capacidade, todos. Eu fico olhando, inclusive, pessoas que nasceram com limites da natureza, sejam limites psicológicos, sejam limites físicos. Quando essas pessoas se dispõem a superar, elas dão show em nós que nos achamos normais, nos achamos capazes, nos achamos que fisicamente nós somos completos. Não! Elas, no limite que têm, ultrapassam seus próprios limites. E nós ficamos, muitas vezes, fechados, entristecidos, nos fechamos numa depressão, porque a gente não sabe sair dos nossos próprios limites. Por favor, nós não podemos ser esse servo mau e preguiçoso, que recebeu um talento e enterrou o talento, porque fez pouco caso. Não, nós não podemos ser assim. Primeiro, nós não podemos ser um servo mau. E o servo mau é aquele que não administra bem a sua própria vida. Aquele que, na verdade, está pegando o talento, a capacidade, enterrando, vivendo uma vida de uma forma ociosa, preguiçosa. Eu fico olhando, eu sei que muitas situações não dependem de nós. Pessoas ficam desempregadas e não querem estar desempregadas. O problema é que é toda uma questão muito mais ampla. Mas eu sempre digo, uma pessoa pode ficar desempregada, mas desocupada jamais. Eu vi pessoas que, quando estavam desempregadas, elas conseguiram transformar a sua vida. Elas conseguiram se levantar. Ah, mas eu sou uma pessoa talentosa. Eu estudei tantos anos para ser um engenheiro, para ser isso, para ser aquilo. Eu não vou fazer outra coisa. Aí você não vai fazer outra coisa. Vai enterrar o seu talento. E aí você vai ficar simplesmente murmurando, reclamando, azedando a vida. E aí a sua vida vai realmente se tornar uma vida dura, cruel e amarga de se viver. Não, não faça isso, não. Saia para fora. Deixe a criatividade fluir. Deixe que realmente o pouco talento ou muito talento que você tenha seja usado. Mas não deixe ele paralisado. Invente. Crie. O Espírito Criador está à nossa disposição quando a gente se põe a trabalhar, a fazer, a criar, a sair do nosso comodismo, a sair da reclamação, da murmuração, do azedume, para fazer a graça acontecer. Não enterremos nossos talentos. Todos nós temos. Uns usam bem, outros não usam e outros usam até muito mal os próprios talentos da vida. Cada um vai dar conta do dom que recebeu. Deus abençoe você. Deus abençoe você.